Trouxe um look maravilhoso agora pra vocês que eu tô apaixonada já, olhem só que composição maravilhosa. Coloquei esse cropped nesse tom de verde que tá super diferente, ele é numa malinha bem gostosa, tem a golinha mais alta. E agora vamos falar desse jeans maravilhoso, que é uma modelagem monfit, então, ela veste muito bem, olhem só, ela é mais curtinha. Tem esse detalhe da barra dobrado, que fica um charme, dá pra usar com salto, com tênis, aqui eu optei por colocar um escarpão, que deixa a peça um pouco mais elegante. E essa calça, ela tem a tecnologia do chapa barriga, então, ela vem com uma certa compressão nessa região, que deixa a gente com a barriga bem sequinha, dá aquela modelagem bacana. E é uma tecnologia inovadora, então, vocês podem apostar em investir nessa peça. Aí, ela também tem uns detalhes bem discretos, ó, desfiadinho, um leve rasgado na parte do joelho, que deixa a peça mais estilosa. Atrás também veste muito bem. E olhem que lindo esse look. Tá aí um look super estiloso e confortável.